Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser, espero eu, o último unboxing de calendários de advento do ano 2020. E quem me segue no Instagram sabe que isto foi complicado porque o meu terceiro unboxing ia ser da Look Fantastic e que, entretanto, não deu para fazer da Look Fantastic e então arranjamos aqui uma alternativa que foi uma alternativa mais barata. Hoje vamos fazer o unboxing do calendário do advento que eu encontrei com uma alternativa um barato que eu achei que ia ser bom mostrar aqui no canal e que poderia ser the one and only calendário do advento de 2020 tipo barato que vale super a pena. E estamos a falar do calendário do advento da Catrice para o ano 2020. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse na intro, eu ia fazer o unboxing do calendário do advento da Look Fantastic que eu disse-vos no Instagram, se não me seguem, está na hora de me ir a seguir no Instagram porque há certas coisas que eu digo por lá, que quer dizer, eu acabo por dizer aqui mas muitas das vezes tem um certo delay. O meu calendário do advento da Look Fantastic até pelo menos dia 10. O meu calendário não chegou, até dia 10 de novembro nem sequer havia informação quando é que ia ser debitado, quando é que me ia ser enviado e eu acabei por desistir de fazer o unboxing aqui para o canal porque já não ia servir de nada. O calendário estava escutado desde a pré-venda, eu não ia receber provavelmente antes de 1 dezembro portanto, fiz a board mission nessa situação e perguntei-vos lá no Instagram, fiz um daqueles questionários a perguntar qual é que seria, primeiro perguntei-vos quais eram os vossos pedidos de calendários do advento houve imensas sugestões e os que ganharam nas sugestões foram o de Kiko, que é este aqui que é o Holiday Gems, foi também o da Kiehl's, desculpem, deu-me aqui um brain damage o da Kiehl's e o da Body Shop. O feedback que eu recebi é que vocês queriam que eu fizesse unboxing agora de um calendário do advento que fosse mais barato, sendo que o da Rituals é ali aquele meio termo, o da Sephora é bastante caro e então por isso é que houve muita gente a votar no da Kiko. E hoje estive para comprar o da Kiko no entanto, eu decidi, como faço quase sempre em todos os calendários do advento, ver por alto o que é que havia antes de o comprar, para não estar, entre aspas, a mandar o meu dinheiro sem ter uma noção do que é que estava a fazer. E ainda bem que eu fiz, porque eu olhei para o calendário do advento da Kiko e vi imensas coisas erradas. Primeiro, vi que havia certos produtos que não faziam o mínimo sentido. A escolha de produtos foi má na minha opinião. Portanto, dei a board também no da Kiko e disse-vos lá no Instagram que ia fazer então um também barato da Catrice. Encontrei este, consegui encontrá-lo onde a verdade foi uma amiga minha que foi comprá-lo por mim porque ela estava mais perto de uma loja. É assim, eu não sei, não vos sei dizer se isto vai para aquelas lojas tipo Wells, etc. Não faço a mínima ideia. Sei que a Via Nanotino, poderá haver-se restock, não faço ideia se vai haver ou não, mas a Via Nanotino há lojas que são as Et Cosmetics, que têm um site que neste momento está esgotado, mas também não sei se vão fazer risso ou não. No entanto, nas lojas físicas, este calendário foi comprado dia 11 de novembro. Eu não sei quando é que este vídeo vai sair, mas não será muito depois. Vão às lojas Et Cosmetics, é AT Cosmetics e as lojas também são AT Cosmetics, que elas têm quase tudo da Catrice, e Essence, etc. Este calendário foi comprado numa loja física, AT Cosmetics. Vejam também na Notino, vejam no site, porque ainda há. E agora, que eu já dei demasiados detalhes sobre toda a situação, vamos abrir então este calendário de advento da Catrice. É um calendário bastante diferente, é um calendário DIY. Em vez de ter as caixinhas, vem assim como se fosse tipo uma box e traz de lado a dizer qual é que é o dia de cada produto para vocês fazerem do-it-yourself. Portanto, traz os pacotes individuais, assim, por exemplo, e traz os autocadentes do dia. Vocês metem o produto dia 1 dentro do pacote. Portanto, isto é para montarem, basicamente, vários pacotes. Em vez de ser tipo uma caixa com portinhas, é do-it-yourself. Eu não vou fazer isto aqui, porque eu tenho outros planos, entre aspas, para este calendário. Há uma surpresa no final deste vídeo. Vamos começar então. Este vídeo vai ser longo, porque eu só no início demorei tipo 20 mil anos. Ok. Produto para o dia número 1. É uma paleta full size. Aliás, todos, os produtos, e foi isto que se destacou para mim neste calendário, são tudo produtos full size. O primeiro produto, então, é full size, como vos disse, e é uma paleta de sombras. Super baia. Volume 1. Portanto, warm copper. E é assim, não terá de espelho, obviamente, mas a paleta é assim. Portanto, temos 5 tons em baixo e 5 tons em cima. Tudo tons lindos e nudes. Aqueles tons que toda a gente gosta. Portanto, é um produto full size e é o de dia número 1. Ora, o produto de dia número 2 é um primer também da coleção de Natal e é um daqueles primers de pipetas. Eu já tive um deste ano e gostei bastante. O meu secou rápido. Apareceu, por acaso, nos terminados há pouco tempo. O meu secou rápido. No entanto, não é exatamente igual a este, mas parece-me ser o mesmo estilo. É daqueles primers que deixa um aspecto metalizado na pele, tipo líquido, mas metálico. E este é o Golden Dust Highlighter Drops. Um esbranquiçado dourado. Mais uma vez, é produto full size. Produto número 2. É, na verdade, um produto que eu estou super entusiasmada para experimentar. Que a minha amiga que me foi buscar o calendário até me falou deste produto e eu estou mortinha para experimentar. E este é um concealer, portanto, um corretor, que faz lembrar muito um da MAC, que é o Water Weight, que é assim em pipeta, que diz que então é leve, à prova de suor e diz que tem hyaluronic acid para hidratar e ao mesmo tempo é de longa duração. Portanto, cobertura total, waterproof e sweatproof, ligeiro e full coverage. Isto então são 7 mil litros e é em conta gotas. Isto é produto full size, ok? Embora 7 mil litros pareça muito, muito pouco, isto é um daqueles produtos que vocês só precisam literalmente de uma gota. Aliás, por isso é aquilo em conta gotas. Eu estou mortinha para experimentar este produto. E este é o produto número 3. Produto número 4 é mais um produto da linha de Natal e é um iluminador de edição limitada e é o Limited Edition Catrice Powder Highlighter no tom C01 Soft Candle Light, que é um iluminador com acabamento glowy que é lindo de morrer. Isto é, esbranquiçado champanhe, mas dá mesmo aquele aspecto de iluminador que vai vos deixar a pele com um aspecto molhado. É absolutamente lindo, 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 lindo e é também, obviamente, como tudo neste calendário que eu adoro, full size. Ora, os produtos 5, 6, 7 e 8 são todos seguidos. São todos vernizes full size e honestamente eu não preciso mais vernizes, mas eu quero estes vernizes porque a escolha de cores está... É assim, não há um que eu diga não gosto. Eu não sei se estes são todos, eles são todos da linha de Natal, mas eu não sei se são só estas cores que existem ou se há mais cores. Eu nem sequer consigo dizer qual é que é a que eu mais gosto porque as cores são absolutamente lindas, maravilhosas, perfeitas. Um nude perfeito, este nude é lindo, maravilhoso. Obviamente que para quem tem pele muito escura vai ser muito claro, mas é tipo um greyish, tipo entre o beige e o cinzente, sabem? Lindo, maravilhoso, com tipo um subtom rosa, eu adoro estes tipos de nude por acaso. Depois temos um vermelho, lindo, maravilhoso, todos eles são de edição limitada, by the way. Este é o Blushing Excitement, que é tipo um vermelho bem profundo, com um subtom meio alaranjado, mas tipo, ai, lindo, perfeito. Depois, estes dois são sem dúvidas que eu estou mais entusiasmada. Um tipo Lame Gold, dourado, mais Lame, entre o dourado e o prateado, sabem? Metalizado, lindo, 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 perfeito. E por fim, um, isto é tipo um top coat sparkle, é o Sparkling Flex, e é tipo top coat daqueles brilhantes bem grandes, rose, nem é bem rose gold, é tipo rose só. E então temos 4 vernizes full sizes, e honestamente, podiam dizer, epá, não precisamos de 4 vernizes, mas estas cores são perfeitas, yes. Produto número 9, temos um blush também de edição limitada de Natal, e este é o Powder Blush no tom 1. Blushing Excitement, é aqueles tons que eu adoro, tem muito poucos tons deste género, tem um da MAC que é super parecido, foi uma edição limitada também de Natal há uns anos atrás, do Nutcracker. Eu uso a toda hora, portanto, estou muito satisfeita que hajam mais tons deste género. É tipo um berry tijolo, entre o framboesa, o tijolo e o burgundy, se é que me entendem. Não é fácil de explicar, é completamente matte, e é intenso e profundo. Deve ser daqueles que tem que se aplicar pouca quantidade, mas é o estilo de cor que eu adoro nesta altura do ano. Produto número 10, temos um pincel dourado lindíssimo, que é um pincel ideal para texturas em pó. Na verdade, podem utilizar o pó que vocês quiserem. Eu, pelo formato dele, eu acho que vou gostar dele, sabem para o quê? Para contour, porque ele faz assim um tapered, mas só mesmo experimentando. Produtos número 11 e 12, são dois liquid lipsticks da linha Geração Matte. Comfortable Liquid Lipstick. Eu tenho um liquid lipstick da Catrice e não gostei muito, mas não é desta linha Generation. Mas o que é que eu estou a dizer Geração? Generation Matte. E então temos as cores da Metallite, que é tipo um... Eles são os dois tipo rosa velho, mas um é metalizado, portanto é um liquid lipstick matte, mas com acabamento metálico. E o outro é mais intenso e é o Girls Bite Back. Um sem dúvida que é mais vibrante que o outro, o que é menos vibrante, que é este de cima, é o que é com acabamento metálico. Mas as cores não são assim tão diferentes quanto isso. Acho que assim vocês conseguem ver melhor. Exatamente, pronto. Este aqui deste lado é o metálico e este é o completamente matte. Número 13, temos o meu produto favorito da Catrice, que é a Iconista. Deve ser para aí o produto best-seller deles. Temos uma Iconista Volume Mascara, que eu acabei com a minha. Para aí há uma semana. Portanto, nos próximos terminados vocês vão ver a minha Iconista lá. Tenho-me nova. Yeeey! Os produtos número 14 e 15 são dois batons. O 14 e o 15, portanto o 14 é o da edição limitada dourada. Edição limitada de Natal, portanto o packaging é lindo, maravilhoso, todo dourado. Super chique. E é um vermelho lindíssimo. Super vibrante, brilhante. E a cor é Blushing Excitement. E o de número 15 é daqueles plumpings. Eu não experimentei nada desta linha, por acaso. Plumping Gel Lipstick. Portanto, isto não deve dar assim... Ou se calhar até dá muita cor. Não faço a mínima ideia se isto vai dar muita cor ou não. Mas é suposto ser um batom que vos faz aquele efeito plumping nos lábios. Ou seja, vai-vos dar aquele efeito lábio mais cheio e mais espesso. E mais volumoso. E é uma cor mais arrocheada. Este é o número 60. Não tem nome ou tem? Be a Superwoman. Pronto. Não faço a mínima ideia se estes batons têm muito pigmento ou não. Produto número 16 é outra paleta, também da mesma coleção desta. Portanto, vocês conseguem ver que são exatamente o mesmo packaging. E esta aqui é a Super Baia. E é o volume 2. Portanto, temos o volume 1 e o volume 2. E esta é a Frosted Taupe. Portanto, o taupe é tipo aquela cor entre o rosa e o castanho. E tem realmente uns tons mais frosted. Portanto, tem roxos. Tem rosas e taupes. E tem também um tipo esbranquiçado azulado meio icy. E um cinzento silver prateado. É assim muito tons frios, sabem? Eu acho que isto até está muito bem complementado, se querem que vos diga. Porque vocês têm a paleta dos tons frios e a paleta dos tons quentes no mesmo calendário. Exatamente da mesma fórmula e da mesma coleção. Portanto, isto está super bem pensado. O produto número 17 é um produto que eu também já falei aqui várias vezes no canal. É um produto que eu adoro. Que é os sprays fixadores da Catrice Prime & Fine. Por acaso, este é um acabamento matte. Eu nunca experimentei este. Mas já experimentei o azul e o normal, que são tipo mais luminosos. Mas estes sprays são ótimos. Portanto, amazing que venham aqui, porque eu adoro todos. Este matte especificamente ainda não experimentei. Mas como é tipo a mesma fórmula, só que o acabamento matte, acredito que vai ser tão bom como os outros. Depois, o produto número 18 é um produto de sobrancelhas. Que eu estou muito intrigada. Que é o Brow Colorist Darker Brows in Two Weeks. Isto é um Brow Colorist que é suposto deixar, mas que é suposto ser semi-permanente. Ou seja, pelo que eu percebi, é suposto que isto vá fazendo um tinte. Portanto, um que vá dando uma cor às sobrancelhas ao longo do tempo, quanto mais vocês usam. Ainda não li especificamente como é que isto funciona, mas a mim o que me parece é que isto é com fibras e é um gel com cor. Mas ao mesmo tempo vai deixando ao longo do tempo as sobrancelhas cada vez mais escuras. Tudo o que vem a ajudar a salvar as minhas sobrancelhas, I'm in. Depois, o produto 19 é uma máscara de pestanas, que eu acho que é nova, que é a Lashes to Kill Pro. E esta é Instant Volume Mascara, 24 horas, que diz que dá volume instantâneo para apenas uma, portanto, apenas uma de camada, volume instantâneo e é fórmula waterproof. Portanto, à prova de água. E é esta aqui. Produto número 20. Temos outro produto de... Não, não é nada de esperanças. Isto é uma sombra em stick. E é Eye Shadow Stick, que diz que é à prova de suor e é de 12 horas de longa duração. E à prova de água também, portanto. À prova de suor, à prova de água e de longa duração de 12 horas. Portanto, é um daqueles lápis que vocês passam nos olhos, espalham um bocadinho com o dedo. E é tipo sombra em formato de lápis, portanto, é mais rápido e mais fácil de aplicar. E esta é à prova de água e à prova de suor e de longa duração. E a cor é a 50 Boss Ladies Brown, que é um castanho meio metalizado, por acaso muito, muito bonito. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um castanho lindíssimo. E é daquelas sombras que é suposto que vocês porem tipo on the go. Produto número 21. É um produto que me faz lembrar imenso, um produto da MAC. Uma paleta da MAC, que eu já falei aqui mil vezes no meu canal, que é aquelas paletas... São aquelas paletas da MAC que têm três iluminadores. O packaging é super parecido e as cores dos iluminadores também. É uma paleta de três iluminadores que se chama Luminize. Highlight and Bronze Glow Palette. E esta é no tom 20 Feel Gold. Portanto, tem um soft iluminador, um iluminador e um iluminador bronzeador. Portanto, mais tipo top coat bronzeadora para bronzer, mas todos iluminadores. Um iluminador muito suave aqui no início e um iluminador mais intenso dourado no meio. Escandalosamente parecido, mas a uma fração gigantesca do preço. Parece-me super, super bem. Portanto, número 22. Temos mais um primer. E este eu estou muito entusiasmada por experimentarem muito do género deste primeiro e do tal que eu já tive. Mas este aqui tem duas especificações que me deixaram muito, muito entusiasmada. É que para além dele ser daqueles que têm um bocado de metalizado para vos deixar a pele luminosa, este também é à prova de água e de suor. Tem proteção solar 30 e ainda é minimizador de poros. Portanto, isto é tudo o que eu preciso, principalmente em produtos de supermercado. Primer, minimizador de poros, à prova de água e faz com que a vossa maquiagem fique à prova de água, é à prova de suor, ainda tem proteção solar. Eu estou chocada. Estão entusiasmada com este produto. Eu creio que isto haverá na linha, aliás, quase todos os produtos vão haver na linha permanente. Portanto, vou-vos dizer muito em breve o que é que acho deste produto. É assim, eu estou entusiasmada com quase tudo deste calendário, mas isto é tipo... Wow! Ok, os últimos dois produtos. Temos mais uma paleta de sombras e temos uma paleta de corretores. Esta paleta chama-se The Blazing Bronze Collection Eyeshadow Palette. E só tem um bronze, um tom bronze. Portanto, se vocês olharem para a paleta, digam-me, chamariam esta paleta The Blazing Bronze? Eu chamaria-lhe tipo os rosas ou os roxos ou algo do género. Mil rosas e roxos, tipo tudo nos tons mais rosados e roxos. Portanto, tudo não está nada adequado, mas pronto. Mas a paleta tem tons lindíssimos e maravilhosos. E depois aqui em cima ainda tem um tom iluminador e aqui é um tom mais escuro para esfumar. Portanto, super, super linda. E o último produto, produto dia 24, é uma paleta de correção, concilas de correção. Este produto, por acaso, eu já tive o de concilas só. Portanto, em vez de ser o de color correcting, o de concilas. Portanto, os vários tons de concilas, os mais claros, os mais escuros, os médios. Que é a mesma fórmula desta, só que esta tem dois concilas e depois tem três cores para corrigir. Esta não é a minha fórmula favorita, eu já tive uma paleta destas, mas com os corretores. No entanto, dá perfeitamente para utilizar. Eu não acho tanta piada, porque eu tenho, obviamente, pele mista, oleosa, como vocês sabem. E estes corretores são um bocadinho mais espessos e mais gordurosos. Em mim, eu sentia que deslizavam um bocadinho demais, no entanto, para uma pele seca. São top. Tem aqui dois corretores tipo de cor de pele. O mais rosado e o mais espesso, que para as olheiras. Depois temos o verde para a vermelhidão. O amarelo e o roxo para iluminar a pele. E estes são os produtos do nosso calendário do advento de 2020. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Esta foi a opção que eu achei melhor de calendário barato. Para vos mostrar aqui no canal e para vos sugerir. Quem ainda sabe que era um calendário do advento só com maquilhagem. Isto é tipo o sonho de calendário do advento de maquilhagem a um preço barato. E agora, disse-vos que ia haver uma surpresa. Como vocês sabem, este ano e o ano passado, eu adquiri bastantes paletas de sombras. E foi isto que me levou a pensar nesta ideia de vos fazer um giveaway no meu Instagram. Portanto, agora sim, é mesmo a hora de vocês me irem seguir no Instagram. Se já não seguiam. Porque eu, nos próximos dias, vou fazer uma giveaway de alguns produtos deste calendário do advento para vocês. Portanto, eu não lhes vou sequer tocar. Essencialmente, vou fazer aqui uma seleção de produtos que eu acho que, se calhar, eu tenho coisas demais do género. E vou-vos dar alguma coisa. Vocês dão-me tanto apoio desse lado que eu quero, de alguma forma, dar-vos também algo. Embora não vos possa dar assim tanto. Eu achei que, ao olhar para estas paletas todas de sombras, eu pensei, lindas, maravilhosas. Principalmente esta que chama muito o coração. Mas a verdade é... Eu, ano passado, comprei uma paleta de Jeffree Star, uma paleta da Tati. Este ano já comprei duas paletas da Natasha de Nona. Já comprei, tipo, montes daquelas da WC Pequeninas. Eu tenho comprado muitas paletas de sombra. E não se justifica ter mais paletas de sombra. Portanto, eu vou-vos dar, fazer um giveaway com estas paletas todas. Mas estas paletas, estas quatro, principalmente, vão ser dadas. Portanto, eu não sei quando é que eu vou pôr a giveaway. Obviamente, vou tentar pôr a giveaway no dia em que sair este vídeo. Portanto, provavelmente, se vocês estão a ver este vídeo, a giveaway já está a decorrer no meu Instagram. Vão lá ao meu Instagram. É Rita L.B. Pires. Rita Alpe Pires. É suposto ler-se Rita Alpe Pires, que o meu nome é Rita Alpequerque. Mas é Rita L.B. Pires, Alpe Pires. E entrem na giveaway. E espero muito que vocês gostem deste vídeo. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Se estavam à procura de um calendário de advento só de maquilhagem, assim mais barato. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que acharam do calendário. Se gostaram, se não gostaram. Se acham que é um bom calendário de advento ao preço que é e de maquilhagem. Espero que tenham gostado do vídeo que tenha sido útil. Não se esqueçam de passar lá no meu Instagram e participar na giveaway. E espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.